A fase do São Paulo no Campeonato Brasileiro é terrível. Na noite deste sábado, no Morumbi, o tricolor saiu na frente do Coritiba com gol de Luciano, mas cedeu o empate ao Coxa, que marcou na reta final da partida. O resultado faz o tricolor chegar a 5 jogos sem vencer na competição. São 3 derrotas e 2 empates. O time paranaense, mesmo sem perder a 4 jogos, 3 empates e 1 vitória, ainda agoniza na zona de rebaixamento. Porém, a estratégia do Coritiba de jogar no contra-ataque foi mais eficaz que a do São Paulo. O time do Morumbi teve muita dificuldade de criação e não matou o jogo quando teve a chance. O empate mantém o São Paulo na segunda colocação, agora com 58 pontos. Mas o ex-líder pode ver o Inter abrir distância na ponta e ainda ser ultrapassado pelo Flamengo em caso de vitórias. O Coritiba, por sua vez, está em 18º com 27 pontos. O Coritiba, por sua vez, está em 18º com 27 pontos.